Angola está localizada na África Central e o Burkina Faso está localizado na África Ocidental. João Lourenço é o atual presidente de Angola e Ibrahim Traoré é o atual presidente do Burkina Faso. Luanda é a capital de Angola. Ouagadugu é a capital do Burkina Faso. Angola tem um PIB de aproximadamente 117 bilhões de dólares, enquanto Burkina Faso tem um PIB de mais de 21 bilhões de dólares. Angola tem um PIB per cápita de 3.204 dólares, enquanto Burkina Faso tem um PIB per cápita de 900 dólares. A exportação de Angola é maior que a exportação da Burkina Faso. Angola produz mais energia do que a Burkina Faso. Angola possui zero unidades de armas nucleares, e o Burkina Faso também possui zero unidades. Angola tem uma população de pelo menos 35 milhões de habitantes, enquanto o Burkina Faso tem uma população de aproximadamente 22 milhões de habitantes. O Burkina Faso possui mão de obra militar total disponível superior à de Angola. O Burkina Faso possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior à de Angola. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente no Burkina Faso é superior à do Angola. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Angola é de 107 mil militares, enquanto o Burkina Faso possui 12 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis de Angola é desconhecido, e do Burkina Faso também é desconhecido. O total de força paramilitar disponível de Angola é superior ao do Burkina Faso. Angola possui uma despesa militar superior à do Burkina Faso. Angola possui uma dívida externa maior que a do Burkina Faso. As reservas totais de divisas e ouro de Angola são maiores que as do Burkina Faso. O poder de compra de Angola é superior ao do Burkina Faso. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de 297 unidades, enquanto o Burkina Faso tem uma força total da frota de aeronaves de 21 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras de Angola é de pelo menos 57 unidades, enquanto o Burkina Faso possui zero unidades. Angola tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 26 unidades, enquanto o Burkina Faso possui três unidades. O número total da força de aeronaves de transporte de Angola é de pelo menos 30 unidades, e o Burkina Faso possui pelo menos duas unidades. Angola tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 66 unidades, enquanto o Burkina Faso conta com quatro unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Angola é de pelo menos duas unidades, enquanto o Burkina Faso tem uma unidade. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de zero unidades, e o Burkina Faso possui zero unidades. Angola tem uma força total de helicópteros de 116 unidades, e o Burkina Faso possui 11 unidades. Angola tem uma força total de helicópteros de ataque de 15 unidades, e o Burkina Faso possui duas unidades. Angola tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 310 unidades, enquanto o Burkina Faso possui zero unidades. Angola tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 5.500 unidades, por outro lado, o Burkina Faso possui aproximadamente 1.112 unidades. Angola tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 28 unidades, enquanto o Burkina Faso possui zero unidades. Angola tem um total de artilharia rebocada de pelo menos 552 unidades, enquanto o Burkina Faso possui aproximadamente 12 unidades. Angola tem aproximadamente 123 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto o Burkina Faso possui aproximadamente 5 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Angola é de aproximadamente 40 unidades, enquanto o Burkina Faso não possui saída para o mar. Angola tem zero unidades de porta-aviões, e o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem zero unidades de porta-helicópteros, e o Burkina Faso não tem saída para o mar. O número total de submarinos de Angola é de zero unidades, enquanto o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem zero unidades de destroyer, e o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem uma força da frota de fragatas de zero unidades, enquanto o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem uma força da frota de corvetas de zero unidades, enquanto o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem aproximadamente 38 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola tem aproximadamente duas unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto o Burkina Faso não tem saída para o mar. Angola possui cerca de 102 aeroportos, enquanto o Burkina Faso possui um valor de 23 unidades. Angola tem 58 navios mercantes, enquanto o Burkina Faso possui um valor de zero unidades, pois não tem saída para o mar. Angola possui 6 portos, enquanto o Burkina Faso possui um valor de zero portos, pois não tem saída para o mar. A força de trabalho de Angola é maior que a do Burkina Faso. Angola conta com mais estradas disponíveis do que o Burkina Faso. Angola conta com mais linhas férias disponíveis do que o Burkina Faso. A produção anual de petróleo de Angola é maior que a do Burkina Faso. Angola consome mais petróleo do que o Burkina Faso. Angola possui uma reserva de petróleo superior a do Burkina Faso. A produção anual de gás natural de Angola é maior que a do Burkina Faso. Angola consome mais gás natural do que o Burkina Faso. Angola possui uma reserva de gás natural superior a do Burkina Faso. A produção anual de carvão do Burkina Faso e Angola é desconhecida. O consumo de carvão no Burkina Faso e Angola é desconhecido. A reserva de carvão do Burkina Faso e Angola também é desconhecida. A superfície total de Angola é maior em relação ao Burkina Faso. O Burkina Faso tem uma fronteira terrestre menor em relação a Angola. Angola tem uma costa marítima menor em relação ao Burkina Faso. Angola tem mais hidrovias do que o Burkina Faso.